Você sabe o que são esses dispositivos e qual é a função de cada um deles? Se você não souber, você precisa de assistir esse vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Angélica e eu sou técnica de enfermagem. E esse canal foi criado pra vocês, estudantes técnicos de enfermagem, pra você profissional já formado, pra gente abordar vivências aqui e conteúdos de enfermagem. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa que eu tenho aqui, pra vocês já ir se familiarizando, que quando chegar lá no estágio, você já está dominando os dispositivos. Bom, então vamos lá, vamos começar. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu comprei pra fazer vídeo pra vocês, então eu vou mostrar. Esse aqui, gente, ele é um frasco de dieta, tá? Então, sempre que você encontrar esse aqui no paciente, significa que esse paciente está utilizando uma sonda nasoentérica ou uma GTT, por exemplo. Aí, Angélica, mas o que que é isso? É que esse paciente, provavelmente, ele não está se alimentando por via oral. Então, ele vai utilizar aí, como eu disse, uma gastrostomia ou uma sonda nasoentérica e vai ser utilizado, então, esse frasquinho aqui de dieta. Como vocês podem ver, ó, ele tem certinho aqui, tá? De nada ao contrário. Mas não está certo. Como vocês podem ver, ele tem a medida aqui, é um frasco de dieta graduado. Então, sempre que vocês verem esse no paciente, vocês já sabem que esse paciente está fazendo uso de alguma sonda ou GTT. O que nós temos aqui agora são os famosos Gelco, tá? Gelco, Abocati, cada pessoa conhece por um nome diferente, tá? Essas são as marcas comerciais, né? Que utilizam. Aqui, eu tenho três para mostrar para vocês. Eu tenho o Abocati 18, tenho o 20 e o 22. Porém, a gente tem mais numerações do que essa. Tem o 14, tenho o 24, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas o Abocati, ele, quanto menor o número, mais calibroso é. Então, esse aqui, 18, ó, vocês podem ver que ele é bem calibroso. Geralmente, vai ser muito utilizado aí em centro cirúrgico ou quando precisa de muita reposição, tá? 18, olha aqui para vocês verem. E esse aqui, gente, ele, quando você vai funcionar o seu paciente, depois que você funciona, eu faço um outro vídeo para vocês ensinando como funcionar. Vocês vão tirar a agulha e vai ficar somente essa parte aqui flexível no paciente. Então, por isso que ele pode dobrar o braço, ó, que não tem problema nenhum, porque não tem agulha aqui dentro, ó, porque ela sai totalmente depois que a gente funciona o nosso paciente. Olha como ela é grossa. E aí, depois, nós temos o 20. Vou mostrar para vocês. E é a mesma coisa, tá? Desde que a gente funciona, vamos tirar o manteuzinho. E também, ó, vai ficar somente essa parte flexível no nosso paciente, tá? Então, não tem problema se ele dobrar o braço, que não vai machucar, porque muita gente de paciente ainda tem essa ideia, sabe? De que, ah, se eu dobrar o braço, vai machucar porque tem agulha lá dentro. Então, sempre a gente tem que ficar falando, ó, não tem agulha. É só uma borrachinha mesmo que está nesse paciente. E depois, nós temos aqui, ó, o 22, que eu vou mostrar para vocês também, ó, o 22, que é menos calibroso ainda. Depois, a gente tem o 24, que é mais para criança, tá? Ó, então, não tem depois que a gente tira o mandrilzinho de dentro dele. Existe, gente, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, o abocate, que é até uma proteção a mais para nós que somos da área da saúde, né? Ele tem um botãozinho aqui, então, quando a gente aperta esse botãozinho que a gente está funcionando o paciente, a agulha vai para dentro. Então, é um dispositivo a mais de segurança para a gente não ser picado, não se contaminar aí com os abocates. Mas eu não tenho para mostrar para vocês aqui, mas na teoria, sim, é praticamente a mesma coisa. Mas tem esse dispositivo a mais de segurança. Esse aqui é um flaconetinho de soro, tá? Soro fisiológico, 0,9%, que nós vamos utilizar bastante quando a gente vai fazer medicações no paciente, né? Quando a gente for salinizar um acesso, que mais para frente eu falo para vocês o que é salinizar um acesso. Então, a gente vai utilizar bastante isso aqui, vocês vão ver muito esse flaconetinho de soro. Lembrando sempre que nesse formato de flaconete nós temos soro fisiológico, temos água destilada e temos também outras medicações, que são até medicações super perigosas, igual cloreto de potássio, o soro fisiológico a 20%. Então, você sempre tem que ler o rótulo aqui para você saber o que você está mexendo, tá? Essa aqui é uma agulha 40 por 12, que a gente vai utilizar somente no preparo, tá? Da medicação. E aí, depois que eu preparei a medicação, eu posso no preparo, tá, gente? Não quando essa agulha teve contato com o paciente. Eu posso reencapar essa agulha, não tem problema nenhum. Mas você pode acontecer um acidente aí, né, e machucar a sua mão. E é uma agulha bem grossa. E essa agulha, por exemplo, você pode fazer uma intramuscular. Ó, você faz uma intramuscular. Se você não tiver, você pode até fazer aspiração de medicação com essa aqui. Mas como ela não é tão grossa assim, eu não sei se é o ideal, porque às vezes você vai ficar muito tempo ali para poder aspirar um frasco de medicação. Só que depois, por exemplo, nós fizemos uma medicação intramuscular nesse paciente. Ó, o que a gente vai fazer? Somente faz isso aqui. Pronto, ó. Depois é só jogar no Descarpac. Dispositivo de segurança a mais para nós. Não está machucando, contaminando, acontecendo nenhum acidente de trabalho. Então, é maravilhosa. Difícil todos os hospitais terem, tá, gente? Mas se tiver, opte por usar ela. E aí, aqui, né, nós temos a famosa seringa. Essa seringa é uma seringa de 10 ml, que nós vamos utilizar bastante, tanto para preparar medicação, como para fazer também medicação. E aí, nós temos várias seringas. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas nós temos seringa de 5, de 3, de 20. A gente tem seringas também de 60 ml, mas o que a gente vai utilizar bastante é de 10 e a de 20. E também temos aqui as seringas de insulina. No caso, ela é graduada em unidades. Então, aqui nós temos essa de 100 unidades e eu tenho também essa de 50 unidades. Então, quando a gente for fazer insulina no nosso paciente, nós vamos utilizar essas seringas aqui. Pode acontecer de não ter seringa graduada em unidade e a gente precisar de fazer a insulina em seringas, né? Graduadas aí em ml. Então, a gente precisa de fazer essa conversão. Mas calma, gente, que dá super certo. Aqui, nós temos o famoso scalp. O que seria o scalp? O scalp, a gente vai utilizar bastante em pronto atendimento. Então, se você vai para o seu estágio, você vai virar amiguinho desse scalp aqui. É quando a gente vai funcionar o paciente. Geralmente, eu falo em pronto atendimento. Por quê? Porque o paciente que vem no pronto atendimento, ele vai tomar uma medicação rápida e ele já vai retornar para casa. Ou vai precisar de coletar um sangue, nós vamos utilizar o scalp. Qual é a diferença do scalp e do abocate? Ó, o scalp, gente, tá vendo que ele tem a agulhinha aqui? Ele não sai. Então, essa agulha, ela fica no paciente. Então, se o paciente, por exemplo, for internar, for para a enfermaria, você vai utilizar o abocate. Você não vai mais utilizar o scalp. Mas isso vai muito também de instituição para instituição. Porque eu não sei como funciona todos, né, gente? Tem algumas que é meia louca. Mas esse aqui, a gente vai utilizar em pronto atendimento. Ó, e é uma delícia funcionar com isso aqui. Uma delícia mesmo. Ai, Angélica, mas quando que eu vou utilizar a questão de tamanho, tanto do scalp quanto do abocate? Aí vai de você fazer uma avaliação do paciente, da veia. O que que aquele paciente vai receber para você escolher a melhor opção para você funcionar o seu paciente, tá? Aqui, nós temos eletrodos. O que que são esses eletrodos? Quando você for lá para fazer o estágio numa UTI, ou for fazer um eletro no seu paciente, ou até mesmo for monitorizar ele no pronto atendimento, você vai utilizar os eletrodos, tá? Então, os eletrodos, essa parte aqui, você tira e você vai colar no paciente. Então, tem todos os lugarzinhos certos da gente colar para poder fazer o ECG no paciente. E aqui a gente vai conectar asquelas partezinhas que tem do monitor ou do aparelho de ECG. Mas, assim, não tem como eu mostrar aqui para vocês, porque eu não tenho nenhum aparelho de ECG e nem, né, um monitor. Mas é bem simples, se vocês quiserem, eu faço um vídeo para vocês ensinando onde é a localização que você precisa de colocar, tanto para fazer o ECG quanto para monitorizar o paciente. Bom, bora lá. O que eu tenho aqui? Isso aqui, gente, é uma torneirinha. Prazer, torneirinha, ó. Isso aqui, gente, é uma mão na roda. Geralmente, a gente vai colocar, né, junto com o abocate. Você funcionou ali o seu paciente, você, depois que funciona o paciente, provavelmente você vai utilizar ou uma torneirinha ou esse aqui. Tanto faz. Tem gente que põe os dois, dependendo da instituição, mas aí fica a critério, né, da instituição, enfim, de ver qual que vai utilizar. Mas isso aqui é muito legal, por quê? Porque a gente pode fazer medicações no paciente, porque ele tem duas vias aqui, tá? E então, o que que vai acontecer? Uma via vai ficar... Vou fazer mais ou menos uma simulaçãozinha aqui pra vocês. Ó. Vamos supor que essa aqui é a veia do paciente, isso aqui tá dentro do paciente, e essa aqui é a nossa torneirinha. Essa torneirinha aqui, ó, quando a gente roda ela pra cá, tá vendo? Ela está fechada para a veia, ó. Fechada para a veia. Então, eu posso abrir tanto essa parte aqui da torneirinha, quanto essa parte aqui, que não vai refluir o sangue do meu paciente pra fora, tá? E quando eu quero fazer alguma medicação, o que que eu faço? Eu vou abrir. Ó, eu abro. Agora aqui. Está aberta pro paciente, ó, pra receber medicação. Só que vocês precisam de tomar cuidado, porque geralmente quando a gente não tem muita, assim, experiência, já aconteceu comigo várias vezes, que eu me embananava tudo na hora de abrir a torneirinha. De qual via estava aberta, de qual estava fechada, de repente já estava vazando, fazendo uma maior bagunça. Então, tomem cuidado aqui, que essa torneirinha é uma mão na roda, mas você precisa de ter atenção. Porque se você fechar pra via errada, é perigoso voltar a medicação, voltar sangue, então tem que tomar bastante cuidado. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo bem específico pra vocês sobre esse dispositivo aqui. Agora, o que eu tenho aqui? Ah, só pra não perder o raciocínio, isso aqui é um oclusor, tá vendo? É uma tampinha. Vou abrir aqui pra vocês. Tá meio feio a embalagem, gente, porque tá guardado faz tempo. Nunca, pelo amor de Deus, quebra de qualquer jeito, abre a embalagem certinho e pega, gente, a torneirinha por aqui, tá? Não vai pegar a torneirinha aqui. Vocês acreditam que tem gente que pega a torneirinha dessa forma? Ou seja, você contaminou tudo, não vai adiantar você colocar num negócio contaminado. Então, sempre pega aqui, ó, o que você vai fazer? Encaixar aqui, fechar a via. Então, se o paciente, você vai dar um banho nesse paciente, se esse paciente, você fez uma medicação ali que não vai utilizar aquela via, você sempre vai colocar o oclusorzinho aqui pra tampar. Então, não pegue por aqui pra você não contaminar, porque senão você contamina aqui e contamina todo o acesso. O que é importante, gente, sempre quando você for fazer a medicação, pega aquele slabzinho, tá? De álcool e passa aqui antes de fazer a medicação, faz a medicação e depois você coloca o oclusorzinho aqui, tá? Como eu disse pra vocês, se vocês quiserem um vídeo específico sobre a torneirinha, eu venho falar pra vocês. E esse aqui é praticamente, gente, a mesma coisa. Esse aqui, você vai conectar ele aqui no abocat, lá na punção do seu paciente, ó, e tem duas vias. Então, por exemplo, se o meu paciente, ele está em uso de uma soroterapia, então você vai encaixar a soroterapia aqui e você vai ficar com uma livre ainda pra você fazer medicação no seu paciente, assim você não precisa de pegar outros acessos ou tem que ficar parando o soro toda hora pra poder fazer medicação no paciente. E aqui, ó, ele sempre tem essa partezinha que fecha. Então, assim está aberto e assim está fechado, tá? Isso aqui, gente, é uma maravilha. Se vocês quiserem vídeos específicos dele, também eu faço pra vocês. São agulhas 40 por 12, que são essas agulhas pra aspirar, preparar medicação. Grossa, hein? Olha isso. E aqui, eu tenho uma caneta de marcação, que é essa caneta que é utilizada em centro cirúrgico. Então, ela vem dentro de uma embalagem estéreo. Então, por exemplo, o cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia que ele precisa de fazer uma marcação, geralmente mama, por exemplo. Então, ele vai te pedir uma caneta e você vai abrir de forma estéreo essa canetinha de marcação pra ele. Inclusive, ela tem uma reguinha aqui dos centímetros. Gente, é maravilhosa. E outra coisa que eu tenho aqui bem interessante, esse é o garrote. Muita gente conhece, se tem gente que ainda não conhece o garrotezinho, tem assim, tem de outras cores, mas isso é maravilhoso pra funcionar. Eu gosto bastante. Até tem um outro que é diferente desse, mas eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas isso aqui é importantíssimo você ter como material de bolso, tá? E por último, mas não menos importante, o que eu tenho aqui, gente, um tubo. Quando o paciente está entubado, o médico vai entubar, esse paciente então é utilizado este tubo aqui. Esse tubo que eu tenho aqui é um 8, tá? Então, ele é bem grosso, então é pra pacientes realmente grandes, né? Pra poder caber um tamanho de tubo desse aqui. Então, o que que acontece? Quando o médico vai entubar o paciente, geralmente fica mais ou menos aqui no 22, depende do paciente. Então, essa parte aqui vai ficar tudo nessa parte do paciente, né? E essa aqui pra fora que a gente vai conectar no ventilador. Depois que entuba o paciente que fez a ausculta, deu tudo certo, a gente vai colocar aqui, ó, nós vamos inflar o cuff. Isso aqui chama cuff, tá? Você vai inflar com ar. Olha pra você ver aqui, ó. Não sei se o meu se tá furado. Mas quando a gente infla aqui, ó, ó, tá vendo? O balonete fica cheinho, que é o que vai trazer a segurança pro tubo não sair pra fora do paciente, não acontecer aí uma estubação por acidente, tá? É nós que entubamos o paciente? Não, tá? Somente médico que vai entubar o paciente. Mas o que que a gente faz, então? A gente auxilia ali na hora da entubação do paciente, a gente vai checar o cuff, né, se não tá furado antes, tomar cuidado porque é tudo de forma estéreo e a gente também pode já entregar pro médico a hora que ele tiver já entubando ali o paciente. Bom, gente, esses são alguns materiais que eu tenho aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muito mais coisa e vocês vão tá trabalhando na área e ainda vai conhecer coisas porque, assim, são coisas que cada dia tá atualizando, mas esse aqui é o básico do basicão que vocês precisam saber. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Esse vídeo realmente eu fiz de uma forma bem mais descontraída pra todo mundo entender. Agora, depois desse vídeo, eu acho que eu mereço um like, né, porque vocês não vão passar apertado quando falar pros estágios que já vai conhecer todos esses dispositivos aqui. Então, não se esqueça de deixar o like, nós estamos batendo quase 200 mil inscritos e se inscrever no canal. Ah, e eu também te convido a conhecer o meu e-book, o Guia Prático do Técnico de Enfermagem, o e-book de termos técnicos que é apenas R$ 9,90 com todos os termos técnicos divididos aí por sistemas e também, se você tem dúvida em cálculo de medicação, eu tenho um curso voltado pra você que tem essa dúvida pra você ficar expert em cálculo de medicação. O link eu vou deixar aqui abaixo. É isso aí, até o próximo vídeo.